Nada que este vídeo mostra é real. Os conteúdos mostrados neste canal é feita. Nada aqui é pra prejudicar ou ofender os meninos. É apenas para a diversão e o entretenimento de vocês. Se caso não goste do vídeo, sugiro que saia do canal, morô? É nóis, obrigado pela atenção. Tô com fome. Diga uma novidade. Ai, eu também. Olha, eu também tô. E eu não vou ficar aqui sem fazer nada. Então, vamos para o fogão. Gente, brincar com a cozinha do tio Dinho é a mesma coisa de querer morrer cedo, viu? Relaxa, relaxa, relaxa. Nessa situação não dá, minha barriga ronca demais. Então bora, gente. Só eu acho melhor esperar ele chegar. Tô com a Kim, é melhor mesmo. Verdade, melhor esperar ele chegar. Então tá, fica aí vocês. Vamos, meninas. Pega lá aquele negócio branco. Isso aqui que parece me cobre. Arroz, você quis dizer. É, isso mesmo. Põe com cuidado. Joga logo tudo de uma vez. Boa ideia. Você esqueceu do alho e do óleo. E não seja por isso. Gente, era pra pôr pouco no negócio todo. E você tem que tirar a casca do alho. Ah, já foi. Agora tem que ligar o fogão. Eita. O que você fez com o teto? Eu não fiz nada. O que eles estão fazendo? Só indo lá pra saber. Então bora lá, né? Meu santo Jung. O que vocês fez com a cozinha do meu pai? A gente tá fazendo... Me cobre. É arroz, não me cobre. Isso mesmo. E falta tacar o sal. Meu Deus, sua doida. Você quer matar os povos? Só pode. Quanto sal, meu Deus. Ela ainda vai matar alguém. O que houve com o teto? Houve algumas complicações, mas... Estamos bem. Não, vocês estão é mortas. Deixa o meu pai chegar. Hum, vocês estão sentindo? Que cheiro é esse? Tá vindo de lá da cozinha. Ninguém lá no piso. Vinha a cozinha? A cozinha do Jim. Meu Deus, o que vocês fizeram aqui? Jim, eu acho melhor você não vinha. Meu santo Cristian abençoado. Passam agora. Mas a gente não... Não adianta se explicar. Passa a todo mundo agora. Isso, eu quero também. Passa a todo mundo agora. 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 Passa a todo mundo agora.